A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas. E aos sábados, reprise 12 horas e 45 minutos. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 348. São 348 famílias que nós visitamos e procuramos registrar a história das pessoas. Inclusive, hoje nós estamos em Santa Isabel e aqui nós já fizemos vários Papo na Varanda com famílias daqui. Continuamos fazendo para saber um pouco da história, para fazer esse registro para as nossas famílias. Gravamos numa tarde de segunda-feira, 10 de junho de 2024. Extraindo para o ar nesta sexta-feira, dia 21 de junho e nesse sábado, dia 22. E que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado. Com todas as informações da nossa região, leia e assine ou procure na internet as notícias da nossa região, do Jornal de Beltrão. E também tem o apoio do meu amigo Isélcio Alí, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados, no qual nós agradecemos. Aqui no podcast, na gravação, está conosco a Ana, a Ana Vitória e nos estúdios está o Marcelo Menin, que evidentemente faz a produção do programa. Bem, há muito tempo está na minha agenda, ele nem sabia, mas há muito tempo as pessoas já me pediam, olha, você tem que fazer um registro lá do nosso presidente do Sindicato de Santa Isabel. E eu disse, nós vamos fazer na hora, vou convidar ele para nós registrar um pouco da sua história. Então, nós estamos aqui no Sindicato Rural de Santa Isabel do Oeste, depois nós vamos falar da fundação do sindicato, com o presidente, seu Antônio Polidoro, meu amigo, desde 1981, 1982, quando cheguei na Rádio Ampere. E ele vai dizer também quantos anos ele está como presidente aqui do sindicato. E ao nosso lado também está a sua esposa, a dona Domênica Polidoro. O seu Antônio nasceu no dia 10 do 12 de 44, portanto, se jovem aqui, já vai para 80 anos. E a dona Domênica Polidoro nasceu no dia 3 de maio de 48, 76 anos. 57 anos de casados, tiveram cinco filhos, o Dionísio, o Eloir, o Itacir, a Luzia e a Irene. Todos moram aqui em Santa Isabel do Oeste. Já tem 13 netos e 5 bisnetos, essa família maravilhosa aqui. Moraram muito tempo no interior, aqui de Santa Isabel. E a gente começa perguntando, então, com esse papo na varanda para o seu Antônio. Onde o senhor nasceu, seu Antônio? Santa Catarina, município da Juáçaba. Vim com cinco anos de Santa Catarina e vim morar em Pato Branco. Pato Branco. Como é que era o nome dos seus pais? Anselmo Polidoro e Lúcia Polidoro. Polidoro, eles estavam sempre por ali. Seus pais, o senhor tem notícias, assim, que seus avós, bisavós moraram por ali, sabe? Polidoro é italiano? O que é? Me conte um pouquinho. É italiano. Meu avô não cheguei a conhecer um deles. Do meu pai, nem a mãe dele, nem minha avó, morava em Caxias do Sul. Produziam vinho, tinha um lambique também de cachaça. Mas, na época, então, eles viajavam com terno de mulas. O maior transporte deles era de carro de mulas, né? Terno, dois, dois ternos de mulas. Isso, meu pai contava essa história para nós, né? Com certeza, seus avós, bisavós vieram, então, da Itália, porque vieram para o Rio Grande, né? Exatamente. O avô deles veio tudo da Itália. Inclusive, o avô do lado da minha mãe veio da Itália. Ele e ela também. Ele e ela também. E o trabalho dos seus pais, então, ali em Santa Catarina, e depois aqui em Pato Branco, era na roça, na lavoura? Sempre na lavoura. Não tiveram uma outra função. Sempre trabalhavam na lavoura. E no braço? No braço. No braço. O arrado vai de boi, na esladeira vai rolar a pedra e que nada. Eu fiz muito disso também. E o senhor teve muitos irmãos? Era uma família grande a família do seu pai? Nós éramos em dez, né? O senhor mais velho, mais novo, onde é que o senhor se encaixa nessa turma toda? Eu sou o nenê da família. O nenê da família? O nenê da família. Só tem um irmão vivo, mora em realeza. Já são falecidos. Os demais já? Já passaram por outra vida. Olha só. Dez irmãos, mas, claro, Eles vieram também pra Pato Branco? Toda a família veio pra ali? A maioria vieram pra aí. Aí, depois, nós viemos pra Pato Branco, então, veio uns pra cá. Uns vieram pra Santa Isabela, voltando pra Pato Branco, né? Mas todos, a de Santa Catarina, não ficou nenhum irmão nosso, veio tudo pra cá. E vocês moraram muito tempo em Pato Branco, senhor Antônio? Morremos 12 anos. 12 anos na cidade ou no interior, claro, você já falou da agricultura? No interior, na Costa Chupim. Na Costa Chupim. Onde era terreno, Mato Branco, que de Pinhala os velhos não queriam, nós queríamos ter comprado um terreno dentro da cidade lá, que hoje é cidade, Pato Branco, quase no centro. Exato. Na época, por 15 mil. Aí, meu pai não quis, comprou lá, ter ladeira, 15 arqueiros, por 16 mil. Não comprou porque tinha muito pinheiro. Muito pinheiro, tinha que tomar pinheiro pra fazer roça. Dizem que onde tinha pinheiro, me falavam que a terra era fraca. Exatamente, diziam que não dava só a Iudburgo, eles falavam. Isso aí, olha que trabalho. Bom, e com certeza era tudo mato, né? Tudo mato, tudo mato. E na foice, debaixado. Exatamente. Na época, assim, 8, 10 anos, produziu valendo. Depois, já quando foi porado, já começou as terras a lavar bastante, né? Muito dobrado, né? Exatamente. Então, não se ocupava a terra, deixava capoeira pra outro ano, né? O meu pai falava que deixa a terra descansar. Exatamente. Hoje, nós não deixamos descansar, que eram 4, 5 produções num ano, né? Num ano, exatamente. E era comboio, era tudo no braço? Tudo no braço, tudo no braço. Foice, machado, e depois varado de boi, caroça de boi, e era assim, ó. Era assim. E o senhor Antônio chegou aí pra escola, senhor Antônio? Olha, fui pra escola, mas aprendi muito pouco. Por quê? Só foi pra comer merenda? Ou achava a professora bonita? A gente sabe que tinha que trabalhar na roça, valendo, né? Aí, quando não era no inverno, a aula era a parte da tarde. E lá da nossa terra, quando nós olhávamos, era um subidão danado, enxergava os alunos lá na escola. Porque nós tínhamos que chegar em casa, se aprontar, se lavar, já se lavava tudo mal e mal, daí sem almoço pra ir pra aula. Olha só. E então a gente aprendeu muito pouco, um pouco cabeçudo, né? Exato. Eu aprendi um pouco depois, que já tinha 20 anos pra si, que eu comecei a aprender um pouco mais. Bom, o meu pai também, né? Inclusive, me tirou da escola aqui na Sede da Luz, aqui no Salto do Lontra, porque eles queriam mais que a gente ficasse trabalhando na roça, né? Exatamente. Não, lá na época da colheita, nós não íamos pra aula, né? Principalmente no corte de trigo, nós cortávamos e era tudo a muque, né? Cortado, empiado, quando se empiava na roça, tinha um galopão, botava no galopão. Vocês amarravam com aquela imbirra, que a gente chamava? É, com as folhas de varana. Exato. E quando não, com o próprio trigo. Você plantava um trigo mais, que dava uma variedade mais alta, e você arrancava aquele trigo verde e ainda fazia o atio pra tá. Ou se não, com o próprio trigo cortado, você fazia os feixes. Porque quando ia pro galopão, você tinha que ser mais pequeno, né? Exato. Pra poder empiar bem dentro do galopão. Olha, e são histórias que devem ser contadas. Dei, ficou toda a família ali? Todo mundo trabalhando ali? Enquanto eram solteiros, tudo meio junto. Depois que casaram, cada um se dividiu, né? Da parte deles. E por que que de resolveram vir morar em Planalto? Teve meu irmão mais velho, veio morar em Planalto. E aí, no fim, trouxe meu pai pra cá, né? No lajado de Mirim, onde se ia em Planalto. E na época era Capanema, né? Não tinha Planalto, né? Era o município de Capanema. Numa época era Ampere ainda, né? Porque o primeiro município da região, depois que passou. Foi Capanema primeiro? Depois que veio Ampere. Foi Capanema primeiro, então. Nós passamos a pessoa de saúde em Capanema. É. Naquela prefeitura que queimou lá, né? Exato, exato. Então, depois... Ah, também na roça ali. Na roça também, todo mundo quer. Não tinha nada com trator. Inclusive, nós colhíamos soja. Nós comprávamos uma tradeirinha pequena, 200 sacos por dia. E nós triávamos muito soja, tudo na roça. Tudo, não tinha nada em Galopal. Cortava a focia, montava na roça. Era dia e noite, batendo naquela maquininha. Isso aí, sim. Era trabalho. Apesar de que estão escutando aí, os mais velhos confirmam. Porque era, assim, até os anos 70, 80, depois que começou, vinha os equipamentos mais modernos, né? Exatamente. Aí, depois, meu sogro, então, vendeu, que ele morava lá em Pranol também. Aí, veio morar na linha Progresso. E eu acabei vendendo lá também e comprei ali no Ampere. Após disso... Você morou em Ampere uns meses? Morei. Morei seis anos aí. Seis anos? Onde é que você morou em Ampere? Morei aqui na linha São Pedro. Mas aqui, quase dentro da cidade aí, né? Sim, sim. Fazia divisa com o Sarandia ali, que é a cidade, por lá de cá, é Santa Isabel, né? Sim. E depois mudei pro Progresso, comprei lá do meu sogro mesmo. O Progresso é a linha Progresso Santa Isabel. Linha Progresso Santa Isabel. E o senhor conheceu a dona Domênica onde? No município de Planalto. 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 Sim. Namorou muito tempo? Foi rápido. Rápido? Nosso namoro deu três meses. Olha, por que tão rápido assim? É, eu... Se gostaram? É, se achamos e... Fecharam uma festa, um baile? É, mas já se conhecia há três, quatro anos já, né? Eles moravam vizinhos, faziam lindeiros. Então, sempre se conversava, né? Ah, tem uma mulher que dizia assim, todo olho na vizinha, todo olho. Era assim? Era, mas era assim. É, vocês estão com cinquenta e sete anos de casados, né? Cinquenta e sete anos. Então, dona Domênica, a senhora nasceu aonde? Em Rio Grande, lá em Santa Rosa. Gaúcha de Santa Rosa, terra da Xuxa. É, naquela região ali. Como é que era o nome de seus pais? Estevam, Chilansky e da Xuxa. E era grande a sua família? A senhora teve muitos irmãos? Eu era em dez. Dez. Dei nove vivos. Esse ano passado que eu pedi uma irmã mais velha do que eu. Olha só. Tenho uma mais velha aí. E a senhora chegou para a escola, lá em Santa Rosa? Nós também fomos muito pouco, também. Muito pouco. Só na roça, ajudando. Sim. Desde que podia andar de atrás. Traga o serviço, arrancando soja, puxando, batendo arroz. Aquela vez era tudo batido no banco, né? Sim, sim. Se tinha um banco, exatamente. Exatamente. É assim que funcionava. Era assim que nós fazíamos. E com oito anos, daí a minha mãe teve mais uma irmã. Deu sim para o arroz. Afinal do pai tinha pouca terra, né? Ele alugava terra de outra. Sim, sim. Ela me deixava com o neném em casa, já de dieta, ela ia para a roça, já trabalharia. Olha só. E ia só de meio dia da minha mãe. Era o tempo que muitas vezes as mães levavam os filhos. Com o neném já, com oito anos, eu tinha que cuidar e cuidar o almoço meio alinhado. Porque se não tivesse meio já na linha, quando eles chegavam, o pai era brabo já. Ah, sim, sim. É, tinha que, todo mundo tinha que trabalhar, né, dona Domênica? Sim, sempre foi assim, né? Depois, até aqui. Viu, e daí eles vieram morar aqui em Planalto? Você sabe por que vieram morar aqui em Planalto também? Nós, o Rio Grande, nós viemos ali no 40, né? No município de Planalto. Daí, depois, nós se mudamos ali no alojado Mirinho, onde eles moravam. 40 também é município de Planalto. Aquela região, inclusive, que deu a revolta ali. E ali mesmo, nessa casa que o final do pai comprou, era uma casa de andar em cima, que o tempo não tinha, né? De madeira, um baita, casarão, assim. É, chamava que era um sóte em cima. É, disse que ali se escondia, tinha quatro quartos em cima, isso que escondia gente, já naquele tempo, da revolta. Da revolta, da revolta em 57. Ali também continuaram trabalhando na roça. Na roça, também na roça. Na roça. Na roça. E a senhora chegou em pré-escola também? Muito pouco. Muito pouco? Porque quando tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça, não tinha que ficar em casa. Sim. E os seus familiares, agora, a senhora já falou que o seu pai já faleceu, mas seus irmãos moram por aí? Tem só uma que está em Campobão, lá perto de Porto Alegre, lá perto de Elças Enchente, a mais velha. E uma que está na Foz. E uma, e as que faleceu, estava ali em Capitão. Capitão, em Andalos Marcos. Os outros são tudo por aí, em roda. Bom, e a gente estava conversando, então, que foi um namoro meio curto, de três meses, que ele já andava de olho na vizinha e tal. Aí a senhora casou, 57 anos de... É, pior que a senhora contou que... Sim, pode contar, então. Ele tinha outra namorada. E daí ele me levou eu para casa, ele tinha deixado aquela, né? Me levou eu para casa, tinha começado a namorar. Voltou lá, era uma festa, porque o tempo lá fazia festa, dois dias, né? Exatamente. E daí ele voltou para casa e ficou de olho no outro lado. No final do pai, ele veio, no final do pai, ele veio para casa e disse... Vou pegar ele agora, vocês vão casar. Fazer o quê? Não tinha nada um com o outro, né? Daí tratar o casamento de casamento. Olha só que maravilha. Dizem que ele não tivesse compromisso, mas não tinha nada, né? Nada do só. Sim, sim, sim. Naquele tempo era... Era assim. Aquela época ali ainda, quando nós morávamos em 1940, ainda os polonês, por exemplo, do nosso lado, são polonês, né? Exato. Italiano e polonês. Daí eles escolhiam os namorados, namorada, né? Exato. Os filhos, é. Era assim. Eu escolhi, é. É. Nós não escolhemos, mas daí foi meio assim, meio do Vereda, tem que casar. Casar. Casaram lá em Planalto mesmo? Exato em Capanema, daí. Capanema. Capanema, pelo tempo era em Capanema, daí. Capanema. Meu, o senhor era meio namorador, ele tem uma carinha de meio namorador ainda. Muito bem. Bom, cinco filhos. O que a senhora pode falar dos filhos? Nós não temos o que dizer dos nossos filhos. Graças a Deus. Tudo se criado trabalhando na roça, tudo bem educado. A gente não tem... Nunca de ter respondido e de dizer uma coisa, não tem. Sim. É aquilo que os pais ensinaram, né? Graças a Deus, né? Os pais, principalmente pra ele, né? Pra mim, eles nem me tragam, nossa, mas pra ele, os piá, que são os mais velhos, os três, né? Se eles têm alguma coisa que sofrem, eles não dão de acordo, mas eles não retrucam, não dizem que não. Sim, 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 sim. E aqui também, quando chegaram em Santa Isabel, o senhor continuou trabalhando na roça. Trabalhando. Daí, o nono começou a trabalhar depois de vereador, depois veio aqui do sindicato e eu com os piá tocando lá, né? Sim. Trabalhando. Primeiro ele trabalhava, eu ficava mais por casa, ia na roça, mas menos, né? Sim, sim, sim. Daí eu ficava, lavar roupa, fazer almoço e cuidar da casa. Exato. Daí ia de meio dia pra tarde. E depois, aí, que ele veio pra cidade, daí os piá também começaram a trabalhar fora, depois saiu um, depois saiu outro. Nossa, até não era muito. E era bem limpa, né? Não tinha quase o que fazer, tu aprontava e plantava, tava aquilo pronto. Era só cuidar. Só cuidar. Bom, e o trabalho da mulher, a gente sabe também que a mulher da casa, ela sempre tem um, ela fica mais com os filhos, cuidando mais, porque o homem sempre tem, não é assim? Aí, naquele tempo, dentro da roupa, tu lavava toda a roupa, na mão, lá na sanga, lá dentro da sanga, lá de joelho, em cima de uma pedra, às vezes grávida, e tá lá lavando a roupa. E vinha uma enchente, né? E levava o tanque embora, de um tanque de madeira. Tu tinha que lavar em cima de uma tábua, daí até que baixasse pra ajeitar. Era tudo difícil. A senhora é católica? Sim. Católica, a senhora tem uma santinha protetora, que faz as orações. Nós temos, nós temos muito a nossa capela, linha Progresso, a santinha era Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora Aparecida. E temos bastante, temos dois filhos nossos que são ministros. Olha, são maravilhosos. E eles estão estudando para diácono. Para diácono. Aqui tem quatro candidatos e dois são filhos nossos. Olha, tomada. Queira Deus que eles sejam diáconicos e prestem um trabalho. Bastante puxado, né? Mas se é pra ser, vai ser, né? Com certeza, né? E a dona Domênica é feliz? Eu sou sim, graças a Deus do mesmo. Sim, hoje a senhora fica mais em casa, então. Sim, agradeço a Deus por a gente ter a família, ter os filhos, ter os netos que a gente tem, né? E geros, e noras, tudo. Nós temos, assim, uma família muito, muito unidos, sabe? Não tem, assim, dizer um que não gosta do outro. Sim, sim. Tudo quando é pra ser feliz. Isso é muito bom. Treze netos, cinco bisnetos, a família tá girando. Sim, quando um tá com problema, por doença, porque todo mundo se preocupa, né? Ainda agora nasceu o último bisneto nosso, lá na Bahia. Ela foi pra lá, minha neta, dessa que se criou lá no sítio com nós, casou e foi pra lá. O marido dela foi trabalhar da Grônio. Ela foi pra lá, daí tá preocupado, né? Na hora que nasceu o nenê, a mãe dela foi de avião, foi pra lá, tá lá com ela. Hoje tá embarcando com a Rindevó. Daí não tava muito fácil, o último dia lá, que ela queria ter o nenê de parto normal e não deu, tudo foi necessário. E nós tava aí todo mundo unido em oração. Em oração. De força, né? Pra vencer. Pra vencer. E a senhora tava me contando também que fez uma cirurgia dos olhos, é isso? Isso. O que que aconteceu? Aí eu me dei o catarata e daí tinha, eu não pedi pros médicos, até eu consultei aqui no polícia, daí eu fui no médico em Beltrão e meu olho, esse aqui, começou a sangrar dentro. Ah, sim. E daí o médico lá se preocupou, né? Porque o médico daqui tinha me marcado, que tinha bastante catarata, que era pra me marcar, fazer uma cirurgia, que ele me dava encaminhamento. Mas daí quando lá falaram, né, desse sangramento, que tinha que ver mais pro fundo, daí eu fui pra Cascavel pra ver. E agora como é que está? Tô bem desse olho, a gente tá recuperando ainda, é. Dei um doido pra fazer do outro, né, pra dele ter um filho. Mas vamos torcer, rezar pra Santa Luzia, que é a protetora, né? Sim. Pra Santa Luzia. Bom, seu Polidoro, eu conheço o senhor nas lutas aí, porque a gente tem uma luta junto com, quando fomos vereador, eu fui vereador também em Ampedes, o senhor foi vereador aqui, a gente lembra que os sindicatos faziam aquelas mobilizações pra construção de casa, e o senhor sempre se envolveu, né, na vereador por duas gestões, sindicato aqui quase 30 anos, eu vi que o sindicato foi fundado em 1966, o senhor sempre teve nessa luta aí, seu Polidoro? Sempre, desde que eu morava lá em Praná, eu participava da diretoria da igreja, do futebol, né, dos campinhos lá, né? Você jogou bola também? Olha, ia lá, às vezes, quando a bola batia em mim, né, dava certo, jogava um pouco, brincava com os amigos, né, nós fundamos lá o Ouro Verde, inclusive, quando saímos de lá, nós tínhamos conseguido um registro até pro time, lá do campo, né, conseguimos registrar o campo, tinha um clubezinho, né, então, tava bem organizado, hoje, desce pra lá, tá tudo, prantio, né, acabaram com tudo, né, então, eu tenho meu filho mais velho, o Dionísio, que ele trabalhou 32 anos e 6 meses na Coagro. Na Coagro. Só no serviço, né, só na Coagro, né, então, pra gente é uma honra, né. Você também foi supervisor, como é que você diz? Eu fui diretor da Coagro por 4 anos, fui do Conselho Fiscal por 3 mandatos, e fui 25 anos membro do Comitê Educativo. Tá claro. Então, a gente sabe, inclusive, agora nós fizemos um manifesto em Brasília, né, eu mandei 4 pessoas daqui, né, entregando na pauta da reivindicação lá pro nosso presidente, porque ele não tava, que ele não recebeu o pessoal direito lá, sabe, e o pessoal prometeu de fazer greve de fome, aí eles marcaram, então, foi marcado, gritou terra, né, então foi dia 20, 21, né, saiu daqui às 18h da noite, de ônibus, e se conseguiu lá, pelo menos o objetivo, sobre o crédito fundiário, que nós estamos brigando bastante, que eu digo brigando, é no bom sentido, né. Bom sentido, mas é um projeto que já existia, né. Exatamente, pra que ele voltar. E se ele voltando da maneira que foi aprovado, nós acreditamos que vai dar um bom êxito pro pequeno proprietário que quiser trabalhar na lavoura, né. Aumentou os valores de 180 pra 280, né, e se a pessoa tiver crédito, se ele comprar um sítiozinho maior, ele pode financiar, ele está no banco, nada impede. E hoje pode vender de pai pra filho, ou de irmão pra irmão, pode vender, sem problema nenhum, e primeiro era bem complicado. Vamos esperar que, de fato, chegue essa verba, né, porque daí pro casado, é 18% desconto no pagamento das prestações. Pra juventude, é 28% no pagamento das prestações de desconto. Então, ele não vai pagar juros, ele vai ganhar juros em cima, né. Então, se isso, de fato, estão dizendo que vai ter recurso, nós aqui temos encaminhado aqui umas 30 pessoas já, junto com o da Ampere, né. Que quem está credenciado mesmo é o Ampere, mas aqui os NIR também fazem o mesmo trabalho conjunto, né. E aí vocês fazem um trabalho com esse indicato todo meio conjunto, é com a FETRAF, é isso, né? Não, a nossa é a FETAEP. FETAEP, é de vocês, né. Tem a FETRAF, tem a FETAEP, e vocês fazem com acessuário aqui, todo um trabalho, né. Eu participei muitos anos aí dentro da FETRAF, né, do pessoal da região, e inclusive com acessuário. Mas quando a gente viu um tempo aí, ficou um pouco complicado, porque eles queriam sempre formação de gênero, gênero, e as reivindicações pro pessoal ficavam lá sempre pra trás. Então, a gente desligou e conseguimos 18 sindicatos, né. Hoje voltou novamente uma conjuntura, acreditamos que o trabalho vai ser um conjunto todo, né. Mesmo sendo a FETAEP, a FETRAP, mas no menos o objetivo de que, né. E as lutas aqui, inclusive se a Ana puder mostrar esses quadros, eu tô vendo um quadro com Afonso Levítico, se a Ana puder, porque nós estamos fazendo um podcast, se tu puder passar a câmera nesses quadros que tem aqui. E é uma história que tem aqui, alguns até já meio desbotada, né, senhor? Essa desbotada aí é a primeira vez que veio o Padre Vito com a Nossa Senhora da Aparecida aqui em São Isabel, então ela já tá desbotada, né. Olha só! Agora nós temos histórica lá na frente, lá nós temos tudo no quadro. Inclusive tem umas fotos lá que nós fomos assaltados, como a Brasília, em 2006, né. Fomos assaltados na estrada. Na estrada, me conta como é que foi isso. Fomos assaltados. Em Araguari, nós paramos fazer um lanche, que eu até não queria que parasse lá, mas daí o pessoal, vamos, vamos ver banheiro e tal. E logo que nós saímos de Araguari, fomos, os caras cercaram nós. Que ano foi? Em 2006. Isso. O motorista não quis parar, eles meteram o cara na frente e deram um tiro com a 12. E no Paralama furou, fez um buraco no Paralama do ônibus. Eu tenho ali, depois vou mostrar pro senhor aí as fotos, tá tudo aí. E aí, o primeiro que se acordou fui eu, que tava acordado, não tava dormindo. E quando eu vi o estouro, digo, estourou um pneu dianteiro, foi um assalto. Eu tirei 500 pilas que tinham no bolso e botei dentro da meia do sapato, eu tinha tirado o sapato. E o primeiro, então, me abordaram, me botaram a revógena no ouvido e aí andamos de banco em banco. E pedindo pro pessoal, se não dava 20 mil, eles iam me matar lá dentro do ônibus e iriam botar fogo no ônibus. Botavam tudo no Paralama e botavam fogo no ônibus. E não tinha 20 mil em tudo, né? Mas a gente foi conversando, na hora me deu até um medo. Depois fui conversando com o bandido, prego pelo nervo do pescoço, né, o revólver no ouvido. E dizendo pra ele, né, e aí eu rezei uma oração de Santo Antônio, que lá é muito forte. Ele me soltou, fiquei de pé lá atrás do ônibus. Aí ele veio e me disse, você tem, quantos motoristas tem que ter um só? Se tiver dois, vou te matar, que tem só um. Fui lá pra abrir a porta, não pôde abrir a porta, porque o rapaz estava acordado, o motorista trancou, né, a porta. Aí eu disse, pelo menos, quer saber, vai lá na frente, fala com o outro motorista, vai ter que saber mais informações. Aí o outro me meteu uma doce, uma doce, senta aí, eu sentei na guarda do banco. Aí ele disse assim, quem tiver dinheiro dentro da meia, nós vamos atorar os pés de la bala com doce de donos. Aí eu falei, e agora? Aí eu com os dedos do pé, tirei a meia, joguei debaixo do banco. E quando desci, eles estavam revistando, de um por um, com uma adaga enfiada dos dois lados, um punhal. E o cara com uma doce, revistava tudo. Aí ele falou pro companheiro dele lá fora, truta, me pela esse velho lá fora, que esse velho tá com a queca cheia de dinheiro. Porque ele viu que eu tinha na meia o dinheiro, ele não tinha. Aí ele me pediu que dê as meias, eu disse, eu tava no sapato, quer pegar o sapato também, tá aí. Eu tava logo no banco na frente, né, quer pegar, pode levar, tá aí o sapato. Aí quando eu desci de ônibus, eu peguei, eu fui aproxando assim, dizendo, não, não, empurou, não tenho dinheiro. Eu não sou deputado, porque na época o deputado botava um dinheiro na cueca. Eu não sou deputado pra ter dinheiro na cueca. Daí ele me empurou com a espingada e botou tudo lá no porta-malas. Eu cheguei, já não tinha, tava só um pra trás de mim, né, porque eu fiquei lá atrás do ônibus. Então foi o penúltimo, o último que veio atrás de mim, quebrou três filhos de costela pra espingada, né, com a doze. Ficou, leia doze, três pegaram, quebrou três filhos de costela, rapaz, de um muro que nem, né. E aí... Que hora era da noite? Três horas da noite que nós... Três da madrugada. Três da madrugada que fomos pro mato, que levaram nós pro mato. Andemos seis quilômetros dentro do mato. Luscando ônibus por tudo e o cara me pediu pra mim. Sabe, velho, andando aqui, tem um olho de como é que é, que não tá vendo o tio dentro do mato? E tratava de tio, né, porque... Com todo o respeito e a maldade que tavam fazendo, nós tínhamos que dizer, né, graças a Deus saímos bem, né. Só cheguei lá em Brasília. Na verdade, a marcha... Deixar o ônibus lá no mato e... Não, não vai ver... Aí, porque aí o assalto que aconteceu, nós, eu, acredito que foi da própria polícia, né, de lá. Porque quando nós chegamos nesse posto, tinha dois policiais. E quando ele veio fazer a vistoria às sete horas da manhã, eu olhava pra ele e baixava a cabeça. Eu falei pros companheiros, ó. Um cidadão aí que abordou nós. Pode... Aí ele disse que é oito horas, o guincho tava lá, que nada, tivemos que marcar aqui o ônibus. Levantar o ônibus pra poder tirar, porque ficou acavalado numa valeta. Pra poder tirar aí. Quando nós saímos no asfalto, veio uma outra polícia fazer a... 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 É... O registrar. Isso, o registrar. Mas era outra polícia. Aí ele falou assim... Nós já sabemos quem que é. Sabemos, o cara só que prende, solto e... Ele disse, mas não é da nossa polícia. Aí eu falei, então confirmou que eu falei, o senhor tá falando que... Não, eu tô dizendo que não é da nossa polícia que acompanha, esse caso é outra, né. Então ficou ajustado o que tá ali. E levaram muito dinheiro? Fizeram levantamento? Olha, levaram. É, depois foi feito cada um, né, foi feito tudo o levantamento. Eu salvei os 500, né, ficou, salvei, paguei o café, tudo, o pessoal, o almoço, né, No resto da viagem. Eles levaram 18.200 em dinheiro, na época era dinheiro. Levaram 15 japona, nova de couro, levaram embora. O que foi corrente de ouro, anel, tudo. Inclusive, queriam que o cara tirasse a capa do dente de ouro pra... Aliança. Aliança, aliança, levaram? Aliança. Levaram. Aí sobrou a minha bolsa, que tava bem no banco da frente, E mais um companheiro meu que tava... As duas bolsas sobrou, que eles não abriram. O resto eles abriam tudo. No banco, onde eu tinha sentado ali, que eles viram que eu tinha o dinheiro, Eles cortaram tudo a faca, o banco, pra ver se achavam o dinheiro e tal. Aquelas capinhas do banco, eles cortaram todas elas. Não tiravam, eles cortavam a faca. A empresa era aqui da região do outro? Pato Branco. Pato Branco. Da Embratur. Da Embratur. Brantur, né? Brantur. E era o pessoal aqui da região. Da nossa região toda, né? Da microregião sindical, da nossa região sudoeste. Chegando em Brasília, daí... Chegamos em Brasília, o pessoal já tinha feito a marcha. Mas daí, igual, participando das negociações, nas comissões, Mas a marcha já tinham feito. Nós já chegamos tarde, né? De manhã fizeram a marcha. Mas a tarde nós participamos dos odios, aí pusemos no outro dia e vem embora. Onde foi que nós conseguimos reverter a reforma da Previdência, Que já tinha passado pra 60 anos pra mulher, 65 pro homem, E pra meio salário mínimo. E o pessoal não respeita isso. Hoje acho que o sindicato não faz nada, o sindicato não... Sempre tem falado isso aí. Sindicato, pra que pagar sindicato? Se não fossem nós naquele movimento, já teria mudado. Assim como na reforma da Previdência, agora que foi feita no tempo do nosso ex-presidente aí, Nós conseguimos, através de baixo assinado e documentação, Segurar, deixar a agricultura familiar fora da reforma da Previdência. Isso é uma conquista das lideranças sindicals. As lideranças sindicals, inclusive casas, né? Eu sempre tenho dito que o sindicato presta um grande serviço pra população, né? Pra aqueles que precisam de informações, né, seu Polidoro? Exatamente. Nós pegamos aqui, nós fomos bem, na verdade, aqui do nosso município, Porque tivemos a Câmara de Vereadores do nosso lado, a Associação Comercial também, O prefeito, que era o... que é a Monsini, Pegou o nosso documento, levou pra Brasília, pra oito deputados, Que ele tinha a aliação com eles, E pra dois senadores, não entregou pro terceiro, porque ele não gostava dele, então não levou. Mas não fui eu que pedi pra ele levá-lo, pro nosso documento, e levou. Que nós tivemos, inclusive em Brasília, fazendo manifesto pra deixar, Não incluir na reforma da Previdência ou a Seguridade Especial. Inclusive, o auxílio pras mães, pra natalidade pras mães do interior não existia, Não existia nada disso, né, seu Polidoro? Exatamente. Inclusive, a VGT é criticado, né, porque tinha lá no pedido também o auxílio-reclusão. E o pessoal não entende a coisa, porque a família não tem nada a ver se o cara fez uma maçã, E a família, às vezes, tá passando fome. Então se colocou também lá um auxílio-reclusão, né, até pro cara que é bandido, Que, né, não pra ele, mas pra família que tá lá, até que ele estiver respondendo o processo. Desde que a família necessite. Desde que necessite. Bom, desde 1966, já passou por várias diretorias, o senhor quase 30 anos aí nessa luta. O senhor, então, é vocacionado pra isso? Gosta disso? Olha, se eu não gostar, a gente não tava aí, né, eu até falava, falando do pessoal, Claro, eu já, uns pares de anos, tentei fazer uma chapa, pra que concorrente a gente já tá nessa idade. Então até nesse ano, nós já temos um novo, foi vereador também, Preparando ele pra que eu entregue, o último ano eu entrego pra ele, né, pra poder mudar, Senão o pessoal não quer que a gente saia. Mas a gente sabe, a nossa, né, deu problema de coração e coisa e tal, e a idade, né. Tem que cuidar da mocinha aqui, né. Tem que cuidar, cuidar ela também, fez cirurgia de câncer de mama, né, teve tempo, foi sofrida, né. Então, mas graças a Deus, eu sempre tive o apoio da família. Sempre teve o apoio, o sindicato sempre prestou um grande serviço aqui. O Afonso chegou a ser presidente do sindicato aqui, o Levinsky? Foi presidente, na época que ele foi presidente, foi construído o prédio, Menos essa sala que nós estamos aqui, essa aqui eu construí depois que eu assumi aqui, né. Sim, aqui na Avenida dos Pinheiros, essa sede é do sindicato. É do sindicato, sim. E vocês também lutaram muito pela Cressol, que eu vejo assim, que hoje parece que está um pouco desvirtuada, mas foi uma conquista, dois sindicatos, inclusive Iampere, o primeiro computador que a Cressol teve, foi uma parceria, que eu era vereador, a prefeitura comprou computador, que nem para um computador não tinha a Cressol. Também foi uma conquista de vocês, né. Foi, foi uma conquista, dois sindicatos, na época o Pedro Lemos era secretário, que ele foi presidente aqui, que eu assumi no lugar dele, eu era secretário, assumi dois anos no lugar dele, depois que tivemos eleição. A federação fez uma audiência com o Fernando Henrique Cardoso em Brasília, e foi junto a Luciana, foi o Assis do Couto, foi o Carbone de Capanema, que é mais duas pessoas que agora eu não lembro do nome das pessoas, e que conseguiram, então, um projeto de abertura para criar as Cressol, né. E a cooperativa. Aqui nós não ficamos na cooperativa, porque nós éramos sócios da Cicred, e aí eles começaram a fazer reunião no interior, e dizendo que a Cicred não era uma cooperativa de crédito, e que as Cressol, elas iriam só atender o pequeno agricultor. E eu disse para eles, jamais, na meu ponto de vista, jamais ela vai sobreviver se for lutar só com o pequeno agricultor, se ela não criar uma cooperativa de negócios. Então, hoje ela não está fora disso, hoje ela está dentro disso, e eu acho que eles devem lembrar quando eu falava isso, né. Então, hoje a gente não financia só para o pequeno, né. Entra na água negrossa também. É uma grande estrutura, é verdade, né. Falei dos filhos com a dona Domênica, e queria que o senhor falasse dos seus filhos também. O senhor sempre correndo, sempre lutando, apiazada, estudando. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, do Dionísio, do Eloir, do Itacir, da Luzia e da Irene, um pouquinho da família também. Olha, como a minha esposa falou, temos a benção de Deus pela família, né, porque graças a Deus sempre obedeceram o pai, porque nós, na verdade, quando precisávamos puxar a orelha, passávamos a varinha nas pernas, passávamos, né. E hoje tem uma lei que não é proíbe de fazer isso, né. Infelizmente, se ele se queixava... Eu agradeço o meu pai que voltou mesmo e passava a vara. A gente, eu acho que tem que agradecer isso. Eu cansei de dizer que ruim é aquelas que meu pai perdeu, de que ele me alcançava, né. Mas se não, eu teve, então tenho o Dionísio, que hoje ele está aposentado, ele trabalhou só numa empresa, saiu do serviço da lavoura, tinha 15 anos, 16, a pedido do mercado, que era o Romeu Miola, pra vir ajudar ele numa tarde, depois não soltou mais o piá, né. E o Iluir foi, é ministro, há muitos anos, e foi vereador também aqui em São Isabel, né. E ele hoje é funcionário da prefeitura também, né. E o Itacir, então, ele falou, pai, os outros todos saíram pra arrumar um serviço. Arrumar? Não, quer dizer, até o Iluir também aqui no sindicato, mais de 20 anos, com a vitrinária que nós tínhamos aí. E, infelizmente, não deu mais pra tocar, porque as dívidas ficam bastando, nós perdemos aí só 95 mil, isso já há 8, 10 anos atrás, que o pessoal não pagou, tem tudo os documentos aí arquivados, né. Então, nós fechamos, antes de falhar, nós fechamos, mas, graças a Deus, o sindicato está tranquilo, sem problema nenhum, estamos bem, estamos com os pés no chão, foram dois ou três anos de crise, aí nós não vamos fechar as portas, de jeito nenhum, né. Então, e o Itacir, aí eu falei pra ele, tu fica em casa cuidando dos pais, o que tiver aqui nós vamos passar pra ti. Nós ajudamos todos os outros, porque pudemos, né. E aí, eu já fiz o Evantar em Vida, né, então já fizemos fruto com ele, mas já com procuração de todos os outros filhos, né, já arquivados juntos, a hora que nós falecemos, a hora que vai mais 2% sobre a morte, e está registrado, é dele o terreno, né. Então, ele ficou na nossa, mas nós sempre vamos lá. Matar saudade. Matar saudade. Inclusive, sofremos um acidente no dia 1º de setembro de 2021, a mulher ia indo lá plantar umas verduras lá e tal, e na estrada ela estava passando um áudio, que nós estávamos indo lá, e aconteceu o acidente na estrada. Então, na hora que aconteceu, até 15 minutos, estavam os dois filhos lá. O cara que veio a vereadora aqui, foi pra cantar o hino nacional na praça, e daí deu áudio, ele atendeu, viu a batida, viu a batida, né. E daí a Luzia também foi estudar pra irmão, e a mais nova, então, tá casada também, né, graças a Deus, tranquilo, né. Ele tem um maquinário pra fazer silagem e tal, faz silagem pra fora, pra toda a região aí, né. Tem três máquinas grandes, ele tinha seis, agora tem três, né. E estão bem, graças a Deus. É mais velha que tá assim, né, mas também tá bem, graças a Deus. É professora, né. Então, todos eles estão no caminho, né. E daí tem os netos e bisnetos também, que a vida vai seguindo, né, seu Polidoro. Verdade, e aí a gente às vezes, né, se depara com o neto que não, a gente não gostaria que estivesse na instituição que tá. Mas hoje tá aí o que estou, né, as coisas estão na rua ali. É tecnologia, né. Exato. Tem que lidar muito com as más companhias, tudo isso, né. Não, e eu até estive assistindo, isso é uma coisa verdadeira, não tô mentindo, um médico, ele faz comentário pra Globo, dizendo que a droga é bom, tem que orientar a criança a usar a droga, porque sinta satisfação, se não sentisse, não ia usar a droga. Então isso a gente lamenta muito. Lamenta, lamenta, é lamentável. Lamenta muito, né. Exato. Então, a coisa não tá pra brincar. E aí nós temos os netos também que... Difícil do nosso tempo, difícil, né. Difícil, difícil, difícil. Dona Domênica, muito obrigado pra senhora vir aqui, fazer uma foto depois. Eu agradeço a senhora contar um pouquinho só da sua história, mas que com certeza é orgulho pra família. Tanto que eu contar, mas eu não sou muito dele. De falar? A gente já é mais quieto em casa. Mais quieto, cuidando em casa. Seu Polidoro, olha, faz tempo, faz mais de um ano que o senhor tá na minha, porque como é que funciona o nosso papo na varanda? As pessoas vão me falando e eu vou anotando lá, né, o nome das pessoas, e depois aos poucos a gente vai conversando, convidando, olha, você quer contar um pouco da sua história, da sua vida, e a gente fica feliz, o senhor fazer um registro, né, inclusive por essa prestação de serviço aqui pra população de Santo Isabel, município que tem aí 14, 15 mil habitantes, acredito que temos aí em torno de 4, 5 mil ainda no interior, de prestar esse serviço, senhor Polidoro. Olha, satisfação da gente, né, há muito tempo eu escutava o teu programa, né, sempre gostei da tua posição, sempre gostei, não é porque você tá presente aqui não, porque a esposa tá aí, eu sempre falava, né, e falo ainda de hoje, né, então, pra nós é uma honra, né, poder também levar algo pro pessoal, porque na nossa época era uma educação, e hoje pra mim a educação, ela é na família, e aí o ensino, se a educação leitoral, escrito, é da escola, mas a maior escola é da família. Muito bem, escolhemos a música O Colono, né, já que o senhor é presidente do sindicato, disse que vai deixar no final do mandato. Nós tinha, a música nossa do programa é do, do Roberto, como é que é, o Canhote e o Robertinho? O Canhote e o Robertinho. Isso. É, tem várias músicas, o meu irmão da roça e outros, né. É, eu não lembro agora assim. E essa música O Colono, já que eu também tenho, graças a Deus, bastante audiência, porque Ampere, Ampere encosta aqui na cidade de Santo Isabel, então tem pessoas que moram aqui, a gente tem muita gente que, que aqui nos quilômetros, por exemplo, dos 50, a metade é Santo Isabel, a metade é Ampere, muita gente que, eu vou mandar para esse povo todo então, nessa qualidade. Tranquilo. O homem que foi assaltado. Nós fomos assaltados em Araguari, lá em Minas Gerais, né, e nós indo a Brasília. A Brasília, procurar, procurar os direitos do nosso, assegurar aquilo, porque nós já fizemos algum do manifesto, né, inclusive quando foi que nós conseguimos colocar na lei, porque na Constituição dizia lá que não tinha nenhum, podia ser nem um salário mínimo, a metade do salário, tinha que ser o salário cheio para o agricultor, então nós colocamos lá na Constituição, foi uma assinatura nossa, feita através do presidente do sindicato que estava aqui, eu era vereador, fizemos o documento e foi enviado, e é onde você sabe disso, né, que quem tinha 250 mil assinaturas, ele tornava a ser uma lei para, ia para a reforma, então, que foi em 1988, né, a nova Constituição. Então, depois, para poder regularizar isso aí, nós tivemos algum manifesto, em 1991, nós fizemos sofrido lá, posamos duas noites embaixo da lona lá, um estourão rico, e conseguimos, graças a Deus, né. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós chegamos ao final do Papo na Varenda, um pouquinho só, porque esse homem tem muita história, dá para nós gravar uns quatro Papos na Varenda, pela história dele, mas ele fez um resumo aí da história da vida dele, do Sr. Antônio, da Dona Domênica, né, 57 anos de casado, ele quase 30 anos, né, que está à frente do sindicato, mora aqui em Santo Isabel do Oeste há mais de 50 anos, um pouquinho dessa história. Para encerrar, então, deixamos, agradeço mais o Aviso Jornal de Beltrão e ao Zé Osialígia pela participação no programa, pelo apoio, a Ana Vitória, que faz o nosso podcast também, o Marcelinho, a Rádio Ampere, a todos nós, muito obrigado, e deixamos, então, a música O Colono com Teixeirinho. Um abraço, e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região. A Rádio Ampere A Rádio Ampere